Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades e muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro Marielle, valente e guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas Ninguém tá confusa, não te perguntei nada São elas por elas, escute esse samba que eu vou lhe cantar Eu não sei por que tenho que ser tua felicidade Não sou tua projeção, você é que se parte Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu quem descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Eu não sei o que é que vai dizer tua felicidade Não sou sua projeção, você é que se bate Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu quem descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Começou saia justa Começou saia justa Tempo de mim, né? Não sou sua projeção, não sou sua projeção É uma coisa que eu seiSHO Eu sei aqui como se é que eu sei